Bom, vamos lá pessoal, vamos ver dois casos particulares de adição de vetores, tá? No caso, se eu tenho aqui dois vetores com a mesma direção e sentido, tá? Ó, mesma direção e mesmo sentido, tá? Mesma direção e mesmo sentido. Então, se eu tenho aqui um vetorzinho A e um vetorzinho B, né? A soma, ou vetor resultante aqui, vai ser igual a quem? Vai ser um módulo de A mais um módulo de B, né? Ou seja, se eu tenho duas forças, né? Atuando na mesma direção e sentido, basta somar esses módulos, tá? Por exemplo, vou pegar aqui A, ele teria esse módulo aqui, né? A, eu vou somar com B, que teria esse módulo aqui, tá? Bem, esse daqui seria o meu vetor resultante S, tá bem? Isso aqui seria, é, igualmente aqui. Imagina o seguinte, tá? Existe uma grandeza vetorial chamada força, né? E a unidade de força é mil. Então, se eu aplico, se eu tenho duas pessoas, A e B, aplicando forças na mesma direção e sentido, com o módulo, digamos que A tenha um módulo 10 mil e B, módulo 6 mil, se os dois estão aplicando a força na mesma direção e sentido, né, um tá aplicando 10 ou tá aplicando 6. Então, o que eu tenho? A resultante vai ser essa soma, 10 mais 6, 16 mil. Tudo bem? Agora, quando eu tenho vetores de mesma direção e sentidos opostos, né, então, eu devo ver alguma coisa, deixa eu por aqui, ó. Eu tenho um vetorzinho A, nesse sentido aqui, e um vetorzinho B, nesse sentido aqui. Tudo bem? Eles têm a mesma direção, né? A e B têm a mesma direção, no caso aqui, digamos que na horizontal. Tudo bem? Agora, qual seria o vetor resultante, hein? O vetor resultante seria esse vetor daqui pra cá, né? Ó, esse daqui seria o vetor resultante. Olha, o que seria aqui, mais ou menos, né? O vetor resultante, ele vai estar apontando no sentido de quem é mais forte aqui, né? No caso aqui, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tinha aquele, né, com dois, duas pessoas com A e B, um aplicando com 10 milímetros, outro aplicando 6 milímetros. Agora, vamos imaginar que eles tenham a mesma direção e sentidos opostos, né? Então, você ia fazer o seguinte, né? Um tem que procurando com 10 milímetros, e o outro tem que procurando com 6 milímetros, né? Então, quem é... O resultante vai ser na direção de quem é mais forte, né? Então, vai ser decidido aqui, e vai valer a diferença entre os módulos, né? Então, o vetor soma aqui vai ser igual a quem? O módulo de A menos o módulo de B, tá? No caso, a direção vai ser a mesma, né? E o sentido vai ser no sentido do mais forte, tudo bem? Bom, vamos aqui verificar dois conceitos da matemática que nos auxilia também no cálculo de vetores, tá? Quais são as leis dos cossenos e as leis dos senos, né? Isso a gente abordou lá dentro da geometria plana, não é isso? Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, um triângulo, né? Um triângulo ABC, né? Aqui, ó, vou chamar esse triângulo de um triângulo ABC, tudo bem? Esse triângulo ABC com catetos... Catetos não, né? Com lápis medindo A, B e C, tá? Só lembrando aqui, catetos, a gente tem que ver a triângulo retângulo, né? Nesse caso, é um triângulo qualquer, tá? Então, ali, os cossentos dizem o seguinte, né? Essa mentira ao quadrado vai ser igual aqui a S, a mentira ao quadrado, mais S ao quadrado, né? Essa relação seria válida se o triângulo fosse retângulo, né? Mas, para um triângulo qualquer, tem que tirar ainda o produto, né? Entre os lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. No caso, o cosseno desse círculo A, que é? Esse aqui é o ângulo A, né? Então, o cosseno do ângulo A, tá? Da mesma forma, se eu fizer uma analogia, né? Esse B ao quadrado aqui vai ser igual a quê? Aos dois ângulos, é, todos os pedidos que estão, né, colados a esse ângulo aqui, Então, vai ser aqui, A ao quadrado mais C ao quadrado, Menos duas vezes A, vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. No caso, aí, o ângulo B, não é? E, eu posso dizer o seguinte, né, que esse valor aqui vai ser esse ao quadrado, Mais esse ao quadrado, menos duas vezes C, vezes C, vezes o cosseno do ângulo, né? Então, posso dizer que C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, Menos duas vezes A, vezes C, vezes o cosseno do ângulo C. A demonstração dessa relação, a gente fez na geometria do ângulo, Da entrada na frente das almas, A gente fez a demonstração dos cossenos, E como você vai ver a demonstração formal dessa fórmula aí, tudo bem? E a lei dos cossenos diz mais o seguinte, né, Que se você tiver, aí, um triângulo, Qualquer, também, né, desse triângulo, Um triângulo qualquer, Se eu tenho essa medida aqui, né, o seu triângulo for ABC, Esse aqui for o ângulo A, Esse aqui o ângulo B, Esse aqui o ângulo C, né, E essas medidas aqui, Azinho, Bzinho e Czinho, A lei dos senos me diz o seguinte, né, Que esse lado está por seno desse ângulo, Assim como esse lado está por seno desse ângulo, Assim como esse lado aqui está por seno desse ângulo aqui, né, Então, os lados estão por senos dos ângulos opostos, né, A medida do lado aqui é oposto ao ângulo, né, Então, eu tenho que A sobre o seno do ângulo A É igual a B sobre o seno do ângulo B Que é igual a C sobre o seno do ângulo C, tá? Então, essas aí são as relações chamadas, né, Leitos cossênicos, leitos senos, tudo bem? Acontece o seguinte, né, Ó, vamos, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Uma observação, Qual é a observação aí? Note o seguinte, tá, Se eu tiver, né, Lembrando o seguinte, né, Que, é, Como, quando eu tenho Alfa mais beta igual a 100 de 30 graus, Ou seja, São dois ângulos suplementares, né, O que ocorre? Eu sigo o seguinte, tá, A 100 por seno, Seno no primeiro quadrante é positivo, E no segundo quadrante também é positivo, O que é o primeiro quadrante? Entre 0 e 40 graus, E entre 90 e 180 graus, Também é positivo, né, Então, é, Seno é uma relação Que, quando eu tenho, né, O seno do ângulo Alfa, Vai ser o próprio seno do ângulo, É, É, Por exemplo, aqui, ó, Quando dois senos são suplementares, né, 30 graus e 150 graus, São dois senos suplementares, Então, Seno de 30 graus, Que vale meio, É igual ao seno de 150 graus, né, Ambos valem meio, né, Esse aqui é o ângulo do segundo quadrante, Esse aqui é o ângulo do primeiro quadrante, E eles são os correspondentes, né, Ah, Bom, Mas, O cosseno do ângulo Alfa, Vai ser igual a menos o cosseno do ângulo B, Ainda porque, A relação cosseno, Ele é positivo no primeiro quadrante, Negativo no segundo quadrante, né, Então, o que acontece, Por exemplo, 60 graus, E, O suplementar dele, Ou seja, O que falta para 180 graus, Seria quem? Hein? 120 graus, né, Então, Posso dizer, Por exemplo, Que o cosseno de 60 graus, É igual a menos, O cosseno de, 120 graus, Tudo bem? Que vale quanto? Meio também, Não é isso? Então, O cosseno de 120 graus, Vale menos meio, Né, O cosseno de 60 graus, Vale meio, Tudo bem? Para que que serve essa relação aí? Note o seguinte, Ó, Ah, Uma primeira observação, Num paralelograma, Ah, Olha só, Num paralelograma, Eu tenho um par de lados paralelos, Não é isso? Se eu tenho um par de lados paralelos, Então, Esse lado é paralelado a esse, E esse aqui é paralelado a esse, Esse aqui é o meu ângulo alfa, E esse aqui é o meu ângulo verbo, Não é isso? A gente já estudou isso aí, né, E a gente sabe o seguinte, Que esse ângulo aqui, Trouxe certas paralelas, Uma transversal, Eu tenho um z do z, E esse aqui é o ângulo alfa, Não é? Ah, Outra coisa, É, Como, Esse ângulo aqui, Ele é um perna interna, Também com relação a esse aqui, Não é isso? É, Então, Esse ângulo aqui é o perna, Não é? Aqui eu retiro que alfa e beta são ângulos supermetários, Ou seja, Se, É, Né, Aqui é alfa, Aqui é beta, Aqui também é beta, Aqui também é alfa, Não é isso? Então, Parte o seguinte, Ó, Qual é a razão disso aí? Quando eu aplico, Ah, Aquela regra do quadro grano, Pra soma de ângulos, Soma de vetores, Né, Eu tenho isso aqui, Não, Esse vetor aqui, Mais, Esse vetor aqui, Não é? Eu vou chamar esse vetor de A, Eu vou chamar isso aqui de B, Tá? Eu vou colocar só um módulo, Tá? O valor de A, O valor de B, Tá? Ah, Se for dado esse ângulo aqui, Ó, Em vez desse aqui, Né, Eu posso pensar o seguinte, Ó, O vetor resultante, De qualquer forma, É esse daqui, Né, Que a gente já viu, Esse aqui é o meu vetor resultante, O vetor soma, Não é? Ora, Se eu, Essa medida aqui é igual a essa daqui, Que é a, Se eu aplico a lei dos pocênios, Nesse ângulo de beta aqui, Ó, Ó, Eu tenho a S, A e B, S, A e B, Eu quero calcular S, Então, Aplicando ali, Os cossenos, Vou ter o quê? S ao quadrado, Igual a A ao quadrado, Mais B ao quadrado, Menos duas vezes, A vezes B, Vezes o cosseno do ângulo de beta, Né, Se eu aplicar por aqui, Mas, Normalmente, O que ele faz é o seguinte, Ele dá, Esse vetor, Esse vetor aqui, E dá, Esse ângulo aqui, Esse ângulo alfa, Mas, Esse ângulo alfa, Eu sei que alfa, Ele, É, O suplementar do ângulo beta, Não é? Então, O que que acontece? Eu sei que o cosseno do ângulo beta, É, Menos o cosseno do ângulo alfa, Tá? De tal forma, Que vai acontecer, Quando eu substituo aqui, Cosseno do ângulo beta, Quem vai ser? Menos o cosseno do ângulo alfa, Então, Vou ter, S ao quadrado, Ok, A ao quadrado, Mais B ao quadrado, Menos, Ou menos, Vai ficar, Mais, 2ab, Que multiplica o cosseno do ângulo alfa, Ou seja, Se eu coloco, A lei dos cossenos, Em função desse ângulo alfa, Então, Aqui vai ficar, Positivo, Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?